Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Bom pessoal, a princípio eu quero dizer para vocês que a minha intenção aqui no canal e principalmente com esse vídeo não é afrontar ninguém, muito menos subestimar a inteligência de algumas pessoas que pensam dessa maneira. Que maneira? Em que a besta de Apocalipse 17 é a igreja católica e que os sete reis seriam, segundo esta ideia, os sete últimos papas desde 1929. Essa crença pessoal, já foi derrubada e tem como provar por diversas formas, inclusive a própria Bíblia, no Apocalipse 2, nos diz aonde está o trono de Satanás. O próprio Jesus Cristo, ele nos dá orientação, ele nos afirma aonde está o trono de Satanás. E ele fala claramente que não é Roma, não é Itália, não é o Vaticano. O Vaticano tem características, carrega até hoje características pagãs. Mas ele nos orienta, aqui em Apocalipse 2, ele diz, na carta, na carta direcionada a igreja de Pérgamo, ele diz, conheço, no Apocalipse 2, 13, diz assim, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A qual igreja, ele escreve essa carta? A igreja de Pérgamo. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Quem é Antipas? Antipas era um discípulo do apóstolo São João. Antipas de Pérgamo. Então, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, onde Satanás habita, Pérgamo, hoje, e sempre foi, na Turquia. Então, a besta de Apocalipse 17, a besta, na verdade, ela se refere, sempre se referiu e sempre vai se referir a monstros imperiais. Besta representa um monstro, representa o império. A besta do qual está escrita aqui, no livro de Apocalipse 17, é a Turquia. Vocês já viram montes sendo derrubados? Vocês já viram montes caindo? Em Apocalipse 17, fala aqui, montes são impérios. Porque montes, conforme a gente pensava aqui dessa forma, que seriam papas, que seriam colinas do Vaticano, que seriam reis do Vaticano, como é que montes caem? Montes não caem. Montes não são derrubados. Porque montes, conforme está mostrando, nos orientando aqui em Apocalipse 17, são impérios. E também são reis. Montes são impérios, ou seja, os impérios que caíram. E quem imperava, quem estava liderando sobre estes impérios eram reis. A besta que viste, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, ou seja, vendo o monstro, o império que era, que morreu. Já não é, e ainda que é. Aí ele explica, aqui o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes. As sete cabeças são sete montes. Como é que colinas podem cair? Colinas não podem cair, colinas não podem ser derrubadas, as quais a mulher está assentada. Eu já expliquei isso em um outro vídeo. Eu não vou explicar isso agora, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. E são também sete reis, ou seja, os sete montes, os sete impérios, também são sete reis. Cinco já caíram. Quando João teve essa visão, ele estava em que império? Ele estava no Império Romano. Então vamos aqui, eu vou deixar esse link aqui, caso você queira entrar em mais detalhes. A história mostra esses impérios, e a história também mostra esses impérios na Bíblia. Esses impérios também estão descritos na Bíblia. Então, o primeiro império é o Império Egípcio. O segundo império é o Império Assírio. O terceiro império é o Império Babilônico. O quarto império, Medo-Persa. Quinto império grego. Cinco impérios já caíram. Cinco montes já caíram. Montes reinados por reis caíram. O sexto império, o sexto império, o Império Romano. O fato dele ser chamado de Império Romano, não significa que todo o exército era de Roma. Que todo o exército era da Itália. Não, não é assim. O exército romano era formado principalmente por árabes, pelo Islã. É onde a Bíblia nos mostra as características deste império. Todos esses impérios, até o sexto e até o sétimo, que eu vou mostrar para vocês, o sétimo, que é o Império Otomano, tem as características desta mesma região. As características dos quais está a Bíblia nos orienta em Apocalipse 17 e durante toda a história são as características étnicas desta região. E o fato dela ser chamada de Império Romano, isso não nos dá o direito de rotular como sendo da Itália, como sendo o Vaticano. Porque o exército dessa época não era formado, era formado por etnias, principalmente árabes, de maioria árabe. Principalmente também da região da Turquia. O Império Otomano, que seria, que viria, que veio após o Império Romano. Quando João recebeu essa visão do anjo, conforme está descrito aqui, também são sete reis. Cinco já caíram. Um existe. Qual que existia? Era o sexto, era o Império Romano. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O Império Romano. O Império Romano ficou conhecido como Império Otomano. Aliás, o Império Romano foi o sexto. E o sétimo Império, que veio depois do sexto, do qual João descreve, que ele fala que viria um outro, que duraria pouco tempo, é o Império Otomano, Império Otomano, Império Otomano Islâmico. Ele ficou conhecido como Império Otomano, um importante estado que durou entre 1299 a 1222. Ou seja, essa foi a data que ele começou a se estabelecer e o final dela foi a data que esse Império realmente morreu. Mas ele se fortaleceu, ele ficou conhecido como Império Otomano, a partir de 1517. E ele veio a morrer em 1917. Ele permaneceu aí, durante o seu poder, durante 400 anos. Só que, de fato, ele veio a morrer em 1922. E quem é que está tentando... Quem é que está tentando reestabelecer, reestruturar este antigo Império Otomano? É o atual presidente da Turquia, Erdogan. Se você ler essa matéria aqui, essa matéria também está no link aí da descrição do vídeo, você vai ver que ele já está há um tempo reunindo esforços para reestabelecer e fortalecer este antigo Império Otomano Islâmico. Aí você me pergunta, Marcão, ele é o anticristo? Não sei. Não sei. Pelo que ele está construindo na Turquia, pelo que ele está reerguendo, é bom a gente ficar esperto com ele e com todas as notícias relacionadas à Turquia. A Turquia é a besta do Apocalipse 17? É ela, é a partir daí que a gente vai conhecer o anticristo. Erdogan é o anticristo? Não posso afirmar. Talvez ele seja, ou talvez ele esteja preparando o terreno para o anticristo. que pode ser também um dos seus filhos. É uma conjetura. Eu não sei se ele é. Ele se enquadra nesse perfil e ele também se enquadra no perfil de que ele esteja preparando o terreno para o anticristo. Estamos muito próximos desse acontecimento. Isso é fato. Então, se você está dormindo, acorde, porque as coisas vão acontecer em breve. E a gente vê também, aqui no Brasil, olha só como que a notícia nos mostra. Poucas semanas depois, a notícia de 2015, pessoal, de 2015, nós estamos em 2017, 5 de 7 de 2017. Um importante líder muçulmano, amigo do presidente Erdogan, anunciou, Jesus Cristo está de novo entre nós. Em novembro, o Gabinete para Assuntos Religiosos do presidente realizou um encontro com 76 líderes muçulmanos de 40 países para estabelecer estratégias para a expansão do islamismo na América Latina. Agora, vocês acham que é normal o presidente Lula conceder a primeira embaixada? O Brasil é o único país no mundo que concedeu uma embaixada palestina. Foi o Brasil. Isso aconteceu em 2010. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o cara que concedeu a primeira embaixada, no primeiro país do mundo, uma embaixada palestina. De uma coisa que não existe, de um estado que não existe. O PT fez isso. Se você é petista, se você é esquerdista, deixa eu te dar uma dica, deixa eu te fazer, deixa eu te dar uma orientação. Todos eles andam no mesmo caminho. Governos de esquerda, governos islâmicos, governos nazistas, todos eles têm o mesmo propósito. Não se iludam com isso. Não seja tolo de acreditar que o Luiz Inácio Lula da Silva concedeu um espaço lá em Brasília, que por sinal é gigantesco, para um estado que não existe, um estado palestino. Um estado terrorista, que é contra o Estado de Israel, que é contra os judeus, que é contra os cristãos. Vocês acham que isso foi concedido de besteira? Ou que foi concedido de coração, toma um espaço aqui para você professar a sua fé? Isso não é besteira, isso é profético. E a própria notícia mostra isso. Para que estabelecer estratégias para a expansão do estado do islamismo na América Latina? E junto a isso nós temos a lei da migração, que foi votada pelo, também, não pense que é contrário ao PT, que é contrário ao Lula, à Dilma, Michel Temer. Ele está no mesmo barco, traçando os objetivos do anticristo aqui no Brasil. Anticristo, anticristo. Precisa dizer mais alguma coisa? Quem está contra Cristo? Quem está contra os cristãos? Contra os judeus que acreditam em Cristo? Não são os muçulmanos? Não é o Estado Islâmico? E por que você acha que eles estão estabelecendo estratégias para a expansão do islamismo na América Latina? Inclusive no Brasil? Hã? Império Otomano? Sétima Cabeça morreu em 1922. E quem é que está tentando restabelecer? Ele está conseguindo restabelecer o antigo Império Otomano, que durou de 1517 a 1917. E os dez chifres que viste são dez reis. Se você ler essa matéria inteira aqui, da qual eu faço questão que você leia, e você vai entender o que são os dez chifres. E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis, por uma hora, juntamente com a besta. A besta é a Turquia. Então, esses dez chifres serão mais de dez países. Se não me falha a memória, são 16 países. Que é coincidência, né? Será que é coincidência aqui na foto? Deixa eu mostrar uma foto, essa foto aqui. Olha só o que está escrito aqui. 16 soldados turcos representando 16 impérios. Seriam, na minha visão, 16 países muçulmanos. Que vão formar um bloco de 10 países que receberão o reino juntamente com o anticristo. Que está na Turquia, conforme está descrito, foi orientado. Deus já não orientou aonde é morada de Satanás, que é a Turquia. Então, a besta é a Turquia. E eles receberão esses dez chifres, que serão mais de dez países muçulmanos. Creio eu, perante essa visão, os 16 antigos impérios muçulmanos. 16 países muçulmanos, se juntarão em um aglomerado de dez reinos. De dez países. Que juntamente com a besta, receberão o poder do dragão. Então, essa história aqui, de João Paulo II, é uma história que se encaixa dentro de um contexto. Mas, dentro de uma história geral, junto com a Bíblia e com o contexto histórico, praticado pelos antigos reinos até o atual, ela não se encaixa. Muito menos, porque João Paulo II, ele não pode ressuscitar dos mortos. Satanás não tem poder para ressuscitar ninguém. Satanás não tem poder para se personificar em qualquer pessoa que seja. Isso daqui é impossível. Satanás, ressuscitar dos mortos em João Paulo II. Então, esse contexto de sete reis, que nós acreditávamos e que algumas pessoas ainda acreditam. Vejam bem, eu não estou aqui afrontando e muito menos subestimando a sua inteligência. Não, eu estou mostrando. Não é a minha verdade. Eu estou mostrando fatos para vocês. Eu estou mostrando a história. fatos contados pela história, registrados na história, que você acha em qualquer livro de história. E fatos também que estão relacionados com a Bíblia. Os mesmos fatos que estão na Bíblia, você pode achá-los em qualquer livro de história. E atualmente, agora, o presidente da Turquia, ele está reerguendo a oitava cabeça. Ele está fortalecendo o antigo Império Otomano. Ele está dando forças ao antigo Império Otomano. Leia essa notícia aqui na íntegra. E você vai entender a mesma coisa que eu estou entendendo. Aí é só você fazer o encaixe das peças. E você vai ter aí a besta. A besta, os dez chifres, que serão dezesseis países muçulmanos que se juntarão em dez. Os dez chifres. E os montes. Os sete montes. Os sete montes não podem ser derrubados como colinas. São impérios. E também representam reis. Beleza, pessoal? Então, eu espero, mais uma vez, ter colaborado com este raciocínio. Lembrando que não é a minha verdade que tem que prevalecer, mas sim o que Deus quer que nós entendemos. E é assim que as coisas devem funcionar. E se nós errarmos em alguma coisa, futuramente nós vamos ver isso, porque elas não vão se encaixar. Se o que eu estou dizendo aqui para vocês não for verdade, futuramente nós veremos, porque as peças deste raciocínio não vão se encaixar. E é como a história de João Paulo II. Foi uma coisa que não se encaixou. Certo? Porque João Paulo II, segundo o que nós acreditávamos, eu também acreditava nisso, ele não ressuscitou dos mortos. E já passou. O sétimo rei, aqui ó, Bento XVI, quem que está no lugar do oitavo rei teria, que seria o João Paulo II. Não é o Papa Francisco? Então, isso foi por água abaixo. Não era essa profecia que Deus estava mostrando para a gente, não. Isso será a interpretação dos homens, que erroneamente entenderam dessa forma. Pronto, isso é passado. Isso não se encaixa com o contexto atual. Isso se encaixa com o contexto atual. Isso se encaixa. O Islã se encaixa com o contexto atual. A oitava cabeça se encaixa com o império islâmico, o antigo império otomano. E que durou poucos anos, 400 anos. Se você comparar com a quantidade de anos que durou o império egípcio, com a quantidade de anos que durou o império romano, o império grego. E isso, 400 anos, essa quantidade de anos é pouco tempo. Durou pouco tempo, do qual está mencionado em Apocalipse 17. A sétima cabeça durou pouco tempo. Morreu em 1922, na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial. E ela iria ressurgir. Ela está ressurgindo. Quem é que está ressurgindo? O presidente da Turquia. Erdogan. Se ele é o anticristo ou não, não podemos identificar ainda. Mas devemos ficar atentos. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo. E até o próximo vídeo.